O tempo lá fora tá super feio e obrigou a gente a trocar de cenário hoje. Mas nem isso desanima a gente, sabe por quê? Porque tem um monte de atividades culturais super legais nesse fim de semana. Com essa agora, o Momento Cultura. Talvez você não conheça, talvez nem seja da sua época. Da minha é. Mas o super-herói japonês Ultraman ganhou um livro. O lançamento acontece hoje no MIS e vai ter sessão de autógrafos, bate-papo e exibição do primeiro episódio da série com dublagem original. Acontece às 12 horas daqui a pouco, hein, gente? Corre pra lá! Você vai viajar? Vai dar uma volta pelo interior do estado? Então se liga na dica. A programação do Circuito Cultural Paulista de agosto e setembro já tá no ar. Tem teatro, dança, música, circo e muito mais em mais de 100 cidades do interior. E o melhor é tudo de graça. Acesse o site e se programe. Que tal conhecer melhor a história daqueles casarões históricos cosorosos... Que tal conhecer melhor a história daqueles casarões históricos lindos que a gente só vê por foto? Tá rolando a jornada do patrimônio paulista. Vários patrimônios históricos do interior abrem suas portas pra visitação hoje e amanhã. Aqui na capital, alguns dos museus da cultura SP também entram na brincadeira. Vambora bater perna por aí? Quer mais opções? Então acesse o site da Secretaria da Cultura e fica de olho também nas redes sociais porque sempre tem novidade por lá. A gente se vê no próximo Momento Cultura. Tchau!